Olha, quando o Gonzaga morreu, lá no velório dele, Dona Helena estava lá sentada com o natural chorando e disse assim, Tonho, faça uma música agora pro Gonzaga, né? Aí eu disse, tá certo Dona Helena, vou fazer. Aí fiz essa música e essa música foi gravada na época justamente que Gonzaga faleceu, aí eu fiz. Madame Baião, o nosso rei viajou, guarde sua sanfona, seu chapéu, seu gibão. Ele foi o verão, foi a seca, foi a fome, foi o homem sem nome, foi a consolação. Madame Baião, ele foi a estrada, foi a caminhada de tanto cantador. Ele foi o calor das morenas faceiras, das noites brasileiras, das fogueiras do amor. Ô lua, ô lua, ô lua, das noites de São João, aqui vai um bilhetinho pra você nesse baião. Balão. 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 Numa frase desejando, muito amor pra seu Luiz, que viveu a vida amando, decantando esse país. Eu tô cantando, lendo, porque foi dessa época que eu nem me lembrava e eu conversando com a Cécel, ela disse assim, eu tô nessa música. Ela lembrou a música toda, nós passamos pro papel e eu tô cantando agora porque eu acho uma coisa, um hino que eu fiz pra Gonzaga e isso vai ficar gravado por toda a vida. Pra mim isso não é nem um hino, pra mim isso é uma oração. Realmente, são coisas que fala da Madame Baião, que hoje também está enterrada ao lado dele lá em Exu, e também de toda, um pouquinho da história de Luiz Gonzaga. E viva ao rei de Baião, Luiz Gonzaga. Isso aí, isso aí. Isso aí.